Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou? Assim como eu faço e todos os desenhantes profissionais, clique hoje mesmo no primeiro link da descrição e descubra o método rápido e simples. Fala galera do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje mais um tutorial, mais um passo a passo. É o Yuji dessa personagem, que é um dos que eu gosto bastante desse anime, Kotobun, alguma coisa assim. O nome dessa personagem é Miku Nakano, que é o nome dela e o sobrenome. Esse é um anime sobre as Tris Gêmeas. Então vamos começar como sempre fazendo um esburso em tempo real, o esqueleto. Aqui vai ser mais um esburso daquele que eu já trouxe aqui, que não é apenas o roxo, mas pega um pouco também do corpo da personagem. Então, está prestando atenção, como sempre, começa com um círculo. Essa referência vai estar um pouco de meu perfil. Então, é bastante importante para lembrar isso, porque dependendo da forma que a personagem está, isso vai mudar algumas características do esburso. Lembrando que esse círculo não precisa ser perfeitamente redondo, só respeitando, ficando nessas proporções, não precisa ficar muito redondo. Mas, se você tiver muita dificuldade, você pode usar algum compasso ou algum objeto redondo para te ajudar nessa hora. Aqui a gente vai passar essa linha mesmo no meio do nariz, onde passa o nariz da nossa personagem, vai ficar mesmo aqui. Feito isso, vamos fazer agora a linha do olho, você vai pegar nessa altura aqui mais ou menos, e vai fazer nessa subida mesmo. O olho dela é bastante grande, então você vai deixar mais ou menos esse espaço aqui para fazer o olho dela. Então, aqui você vai fazer um quadrado, olha o espaço que eu deixei mais ou menos, do arco até aqui. E você vai deixar esse espaço no meio, um quadrado um pouco maior do que esse outro. E o outro você vai fazer um quadrado um pouco maior do que esse, só um pouco mesmo, não exagera muito. Aqui embaixo faz outra linha, aqui está o esqueleto do rosto dela, agora vamos pegar o esqueleto do corpo. Pode puxar uma linha já aqui, olhando a distância, mais ou menos aqui essa linha vai sair nessa diagonal. Pode descer ela até aqui embaixo, já. Não força muito, pessoalmente se você for apagar e fazer um quadrado por cima, mas caso você for passar limpo, você pode fazer o esboço bem traçado. E mais ou menos aqui, se ele deixar essa distância, o queixo dela, deduzindo, ela quer ficar com o olho, mais ou menos o nariz aqui dela, aqui é ficar a boca, e o queixo dela está mais ou menos aqui. Para que é isso? Para você já pegar a altura mais ou menos de ombro. Então a gente já marcou o queixo aqui nessa altura, vai deixar esse espaço mais ou menos aí. Até aqui mais ou menos, que vai ser a altura do ombro dela. Você vai fazer essa linha na diagonal. Essa parte é bem importante, então não pula, preste bastante atenção, observe, vai fazendo linhas. Você vai fazer uma bolinha aqui que vai ser o primeiro ombro. Olha a distância, passa mais linhas para você ver mais ou menos, para ter uma proporção, uma perspectiva melhor. E aqui vai ficar mais ou menos aqui. É claro que a gente não vai seguir isso sistematicamente, só para a gente ter uma noção. A gente vai ajustando, enquanto for fazer o desenho mesmo. E aqui você vai fazer dois círculos, lembrando que isso é só para você saber mais ou menos onde vai ficar o seio dela. Então aqui não é o tamanho, nada do tipo. É só para saber mais ou menos a altura, vamos dizer assim, onde vai acabar mais ou menos. Então aqui é só para isso, lembrando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Que vai ver muita coisa boa. E aqui a gente ensina a desenhar. Valeu. Tamo junto. E aí 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 E aí